Iniciou hoje o período de rematrícula para o ano letivo de 2023 para o ensino público estadual. O prazo para a rematrícula segue até o dia 9 de setembro. Aqui traz os detalhes, repórter Nayana Bricá. Vamos ver. Olá Aroudo, olá você telespectador que está nos acompanhando aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. A partir de hoje, então, começa o período para a rematrícula na rede estadual. A gente vai conversar com a Mayra Nunes, ela que é representante da Secretaria Estadual de Educação e tem mais informações. A portaria fala sobre matrícula, mas na verdade o prazo é para a rematrícula para os alunos que já estão na rede. Isso, hoje começa o prazo para a rematrícula dos estudantes que já estão na rede e vai até o dia 9 de setembro. Então, esse momento agora é importante para os pais, pelo aluno menor de 18 anos ou para o aluno maior de 18 anos, estar comparecendo na unidade escolar manifestando a intenção de permanência nessa escola para a renovação da matrícula. Essa rematrícula é somente presencialmente lá na escola ou dá para fazer também pela internet? Não, a rematrícula é presencial, tem que comparecer na unidade escolar para assinar essa ficha de matrícula no caso, né? Manifestando essa intenção de permanecer. Lembrando que a série que o aluno vai cursar em 2023, ela só vai ser definida no fim do ano com a aprovação ou reprovação desse estudante. Vai depender do resultado. E o aluno que quiser mudar de escola, ele pode garantir essa rematrícula na escola que ele está hoje e depois da aprovação ele mudar? Como é que funciona isso? Sim, hoje ele pode manter nessa unidade escolar se ele pretende renovar a sua matrícula. E aí quando for o processo de matrícula mesmo para outros estudantes, para outras unidades escolares, aí ele pode estar solicitando no início do ano letivo. Então a transferência ela não ocorre agora, a menos que uma unidade escolar tenha disponibilidade para receber ainda esse ano esse estudante, né? Para ele dar continuidade nos estudos. Mas agora é o momento só de rematrícula. No caso dos alunos novos, qual vai ser o período aí para a matrícula? Os alunos novos abrem o site da matrícula web no dia 1º de dezembro para cadastro. Então ele começa no dia 1º para já preparar o login e a senha, deixar todo o cadastro do aluno atualizado. Quando chegar no dia 28 de dezembro, nós vamos ter uma separação. O que que acontece? 28 e 29 de dezembro, o portal vai estar liberando vagas para alunos PAED, que são os nossos alunos público-alvo da educação especial. Alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades. Então vão solicitar a vaga e confirmar na unidade escolar nessas datas de 28 e 29 de dezembro. Para os demais estudantes que não se enquadram como público-alvo da educação especial, vai ser do dia 9 de janeiro ao dia 13 de janeiro de 2023. É importante que os pais e responsáveis se atentem às datas. Isso, é importante que se atentem, né? Principalmente as unidades escolares que têm maior demanda através das solicitações da matrícula web, para que não percam o prazo. Obrigada, então. A Mayra Nunes falando com a gente sobre o prazo. Lembrando que agora, pessoal, até o mês de setembro, é para a rematrícula, para os alunos que já estão estudando na rede pública de ensino. As imagens são do Agnaldo Gomes, apoio de Francisco Borges, Nayana Bricá, para o Cidade Alerta Mato Grosso. E aí